Fala galera, novamente aqui no meu canal pra fazer outro react hoje Novamente react o canal dos 7 minutos Coca-Cola, LucasRT, Gabriel Rodrigues e Pedro Alves O que será que os 7 minutos vai fazer pra nós, hein? Lembrando que isso aqui não é uma temática geek E também eu acho que não se põe a rap, sim a música também, né? Eu acho que é música e não rap Então vamos lá, do selo NED 7 minutos record em 1, 2, 3, já Em 1, 2, 3, já Que tal escutar os 7 minutos do Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição Curtir, curtir, curtir Nossa Senhora Gelo no meu copo, a noite só melhora Como uma bomba a gente estoura Tipo misturamentos e Coca-Cola Coca-Cola, yeah Foi derrubado no chão já na primeira vez que eu tentei voar Falsos amigos disseram Eu avisei você que não ia dar Mas eu aprendi que só existe Consegui falhar, não existe Tentar E se ainda não morri Posso continuar Sei que cê não tenta Com medo de descer Mano, eu entendo Também temo tombo Só que a diferença Entre eu e você É que eu não deixo o medo Ser maior que o sonho E meus sonhos hoje eu tenho pra mim metas Busco ouro, morro, eu fiz uma promessa Daqui a pouco a minha vida vai ser uma festa Eu tô prevendo o meu futuro profeta Eu vou acordar nos estates Um jovem rico pra Cacete Lucas é o novo Bill Gates Nossa Senhora Gelo no meu copo a noite só melhor Como uma bomba a gente estoura Tipo misturamentos e Coca-Cola Coca-Cola Nossa Senhora Gelo no meu copo a noite só melhor Como uma bomba a gente estoura Tipo misturamentos e Coca-Cola Coca-Cola Não precisa se emocionar O tempo vai passar e te mostrar Quando você se permite enxergar O rosto desse mundo falso da fama Eu não tenho mais vontade De viver preso nessa bolha E não adianta mais cê dizer Que achar que eu não tenho escolha Cuidado com quem você chama de irmão Judas traga Jesus pelo cifrão Depois de dividir o pão Vai beber, vai chapar Vai sofrer, vai chorar Vai aprender o que é viver E se vai aprender a amar Tu tem que blindar sua mente Pra conseguir enfrentar Essa loucura que é a vida insuportar Tubarão só não dá pra frente Você tem o mar pra explorar Aguenta firme, não desista Vai chegar E esse encontro É um momento louco que é muito insano Yeah, yeah O mundão tá louco Muita fé em que Deus nos ajude Errar não é crime Mas tomar cuidado Escolher seu time Só não esquece que a vida não ringue Só não esquece que a vida não filme Escenderam o tapete no chão Os brilhantes falaram por mim Não seja igual essa geração Tenha seu valor no fim Pra te questione Se orgulha assim Vejo você me criticando pra ser o pá Mas sei quem Observo aqui em cima O caos nas esquinas Evito fadigas Passando os dias Fabricando cifras Vivi Castelos, ruínas Ligaram, não vi Mensagem, não vi Fui fazer dinheiro Desculpa não ir É que eu preferi Amar fazer dinheiro A vida vai Te fazer escolher O que você vai Querer colher O tempo vai Contra você Série, esse game Antes que ele acabe Nessa nova fase Dando a volta por cima Fazendo hoje Milhões por dia Nessa nova fase Dando a volta por cima Fazendo hoje Milhões por dia Gelo no meu Gelo no meu Coca-noite Só melhor Como uma bomba A gente estoura Tipo misturamentos E Coca-Cola Coca-Cola Nossa senhora Gelo no meu Coca-noite Só melhor Como uma bomba A gente estoura Tipo misturamentos E Coca-Cola Coca-Cola Yeah Yeah Então tá aí Sete minutos Coca-Cola Em várias referências Rapaz Sete minutos Vindo pra segunda semana Seguida De rap Caralho Vai ser um misturinho de rap Bilo que eu tô vendo Fazendo essa que vai Então é isso aí Deixa seu like Compartilhe Inscreva Põe na Comenta O link do vídeo Vai na descrição Vai lá Confere Teu próximo react